A escola Francisca Duran, há algum tempo, está sofrendo por conta da queda de energia elétrica. Segundo a direção e a comissão de pais da escola, pelo crescimento da estrutura da mesma, o transformador não está mais atendendo a demanda elétrica. Os cabos já receberam manutenção. Mesmo assim, o problema continua. Os pais dos alunos procuraram as autoridades competentes do nosso município, entretanto, ainda sem sucesso. E quem está sofrendo com a queda de energia são as crianças. Em abril, nós tivemos uma reunião aqui na escola com todos os pais e tiveram várias autoridades aqui, a secretária de educação e vários vereadores que vieram representar e nos ajudar para resolver esse problema. Nós apresentamos a pauta para ela do que a gente precisava de melhorias aqui para a escola e principalmente a energia. E também a gente deu um prazo para que ela pudesse resolver o problema e a gente está reunindo novamente para ela trazer as soluções que a gente pediu. Aí nós tivemos essa reunião agora, no dia 19, e ela não participou da reunião, ela não veio participar e o problema da falta de energia acontece todos os dias. E a gente, daí nessa reunião do dia 19, a gente contou com a ajuda de um outro pai que se propôs a estar nos ajudando a correr atrás do que a gente precisa para melhorar aqui na escola. Dia 19, eu vim participar da reunião aqui também, junto com os pais, aqui e a gente viu o grande problema que vem acontecendo aqui. Esses dias eu passando aqui para pegar meu filho, para levar para a escola, cheguei aqui e não estava tendo aula, as crianças do lado de fora correndo aqui no sol, uns parados, porque não tinha energia. Os professores não têm como trabalhar. Aí quem está perdendo são as crianças. Vendo essa situação, no dia 19, na reunião, eu coloquei em pauta para a gente criar uma comissão para buscar a solução. Criamos essa comissão, praticamente de 10 pais, mas tinha muito mais pais querendo participar para a gente buscar a solução desse transformador, porque o problema é o transformador da falta de energia. Devido à falta de energia, os alunos ficam sem estudar e também ficam sem água para tomar, porque a água fica quente e às vezes também falta água no banheiro, porque não tem bomba para encher. Junto com os pais, hoje, a gente foi até o Ministério Público, porque eu acho que foi a única solução que nós encontrou, porque não tinha mais onde buscar. Registremos a nossa queixa lá, esperamos a resposta do Ministério Público para resolver esse problema, porque eu acho que as nossas crianças merecem, a população merece. Eu acho que o que vem acontecendo aqui na escola é uma falta de respeito por crianças de 5 anos, de 4 anos, daqui a pouco vocês vão estar vendo aí as crianças saindo da sala, porque não tem como trabalhar. Na quinta-feira, o vice-prefeito Fabrício passou aqui com um funcionário da Energiza e me pediu para eu poder ir falando todos os aparelhos que nós tínhamos na escola. e eu fiz, ele fui falando, ele foi listando. Eu até disse para ele que, de repente, eu podia ter esquecido alguma coisa, né? Porque, assim, pega de surpresa para poder falar tudo que tem dentro da escola, mas creio que eu não esqueci. E ele falou que ele nem precisava medir, mesmo se eu tivesse esquecido alguma coisa. E como o nosso transformador é de 75 caviar, que só pela quantidade de aparelhos elétricos que a gente tem aqui, que nós precisamos de um transformador de 150 caviar. Os professores fazem como podem para poder amenizar a situação, mas o desconforto prejudica o aprendizado dos alunos. Prejudica o aprendizado, porque não consegue ficar dentro da sala. A gente tem, os professores têm que tirar os alunos da sala de aula, levar para fazer uma atividade diferente daquela que está programada dentro da sala de aula. E isso tem prejudicado muito o aprendizado das crianças. Porque, muitas vezes, você está no conteúdo, tem que mudar aquilo que você está fazendo para favorecer as crianças, para não deixar na situação que está nesse calor que está dentro da sala de aula, principalmente, igual está acontecendo agora. E também, aqueles que não estão em sala, também não conseguem fazer o seu planejamento, porque não tem a questão do computador, não tem a situação para ele poder fazer o planejamento devido dentro do horário de trabalho dele.